Eu sou Cassiano Moreira e faço mais uma leitura de um dos contos de Arthur Tomás, do livro Leves Contos ao Léo, Travessia. Era o barqueiro responsável por pilotar uma embarcação que levava as pessoas para o lado de lá. Diferente do que imaginavam, não se tratava de um santo ou de um enviado dos deuses. Em volta do barco estava escrito em letras garrafais, Lá você encontrará o inesperado, o imponderável e o inescrutável. Simultaneamente, era emitido um aviso sonoro com a voz dos pais ou de pessoas mais velhas que haviam advertido essa criatura a não ir para o lado de lá. No início de sua carreira, o gentil barqueiro tentava também persuadir os passageiros a não embarcarem. Mas com o passar do tempo, percebendo a inutilidade de tais conselhos, calou-se, mesmo se sentindo contrariado com isso, limitando-se a remar, tentando entender o que levava essas pessoas a se aventurarem nessa vã tentativa. Eram pessoas que deixavam para trás estáveis situações sociais, econômicas e amorosas para se lançarem com poucas ou nenhuma chance em um jogo difícil em que o próprio futuro estava em risco. Eram indivíduos heterogêneos que possuíam em comum somente a obstinação em chegar à margem de lá. Casais apaixonados, outros já nem tanto. Adolescentes guiados apenas por falsos apelos nas redes sociais. Mulheres e homens solitários, iludidos com o que acreditavam encontrar no outro lado. Atletas em fim de carreira, em busca de um time, de que os fizesse ouvir novamente os aplausos de torcedores. Artistas em decadência, à procura de um palco qualquer que lhes devolvesse o assédio antigo de fãs. Idosos, inconformados, alvejando retomar a mocidade. E também jovens querendo uma precoce maturidade. Tinha também velhas raposas da política, sonhando com a vitória na próxima eleição, tentando apagar a última e desastrosa derrota das urnas. Também os incompreendidos querendo reconhecimento. E os desajustados tentando retomar o rumo perdido. Mesmo sendo um rio caudaloso, cheio de correntezas e bancos de areia, o barqueiro dominava inteiramente a rota a seguir. Mas às vezes, uma inesperada onda derrubava algum passageiro e o desespero deste em chegar ao outro lado era tanto que o fazia nadar em direção à distante margem, sem pensar em retomar a embarcação, causando-lhes a morte. Ao chegar e desembarcar os passageiros, o barqueiro aguardava pacientemente por horas o retorno de alguns deles. Em frutífera espera, nenhum jamais voltou. Essa rotina ocorreu por décadas, cerca de três gerações de barqueiros, até que, um certo dia, a embarcação rompeu-se na colisão de um recém-formado banco de areia. Nesse naufrágio, mais do que as vidas, perdeu-se também a inútil esperança dos desesperados mortais transformarem-se em algo superior aos seus limites. Dádiva reservada somente aos deuses. Por ironia do destino, o Olimpo situava-se do outro lado de lá, muito perto, mas invisível e inexpugnável.